Faz tanto tempo Que as histórias que eu invento Vão bailando pelo vento Se espalhando sem parar Tem uma história que recorta a geografia Retratando a valentia de um Rodrigo Cambará São tantos contos que contei pra tanta gente Mas me sobra um continente E outros tantos pra contar Vieram Clarissa, Ana, Terra E Viviana, cada história É o céu que chama Convidando pra voar Sou viajante que revoa sempre a riba Entre as curvas mais compridas Desenhadas pelo céu Sou viajante Irradiando meus motivos Pois a luz de cada livro É uma estrela de papel Sou viajante Irradiando meus motivos Pois a luz de cada livro É uma estrela de papel Contando histórias Pelo mundo fiz de tudo Fui fandango Fui de curvo Santa fé foi meu destino Virei a folha Misturei morte com arte E cheguei Pedro Mascate Aos portões do chão divino Um outro Pedro Que cuidava da passagem Revisou minha bagagem E as histórias descobriu Conta-se o conto Perguntou Eu meio sorrindo E eu contei O conto lindo Que na terra Ninguém viu Sou viajante Que revoa sempre a riba Entre as curvas mais compridas Desenhadas pelo céu Sou viajante Irradiando meus motivos Irradiando meus motivos Irradiando meus motivos Pois a luz de cada livro É uma estrela de papel Sou viajante Que revoa sempre a riba Entre as curvas mais compridas Desenhadas pelo céu Sou viajante Irradiando meus motivos Pois a luz de cada livro É uma estrela de papel Uma estrela de papel Uma estrela de papel É uma estrela de papel Beba Arjphere Casa fara de papel Obrigado.